Opa! Com as atenções voltadas para a localidade de São Bento, Santana do Acaraú. O que é que a gente vai mostrar então para os senhores? Essas varinhas aqui que a gente viu, estendidas aqui no chão, no terreiro de uma casa aqui do sertão de São Bento. Qual a utilidade dessas varas? O bambu tem muito em abundância aqui na nossa região e o grande responsável por tudo isso aqui é meu amigo que está aqui com o Xavier. Xavier, bom dia, Xavier. Bom dia. Xavier, a utilidade dessas varas, você colocou aqui umas pedras sobre elas, para que essas varas então, hein, Xavier? Rapaz, é por causa que elas são metortas, aí eu tenho que deixá-las tudo de neirinha, né, para ficar no ponto do cara trabalhar. Trabalhar com o quê? Fazer o quê? Ver uma palha. Ah, é para o carnaval, não é? Vão. Ah, mas que beleza. Quer dizer que se de repente você deixar exposta assim ao sol, sem essas pedras, vão entortar, né? Vão entortar, não tem utilidade para elas, não. Rapaz, eu nunca tinha visto isso aqui no sertão, é interessante, viu, Xavier? Isso é engenhosidade sua ou já é de praxe? É praxe. Aqui no sertão fazer isso? É, todo mundo faz isso aí. Todo mundo faz isso, né? Xavier, o sertão aqui do São Bento é muito maravilhoso, né, rapaz? Você só trabalha com agricultura, Xavier? É, com agricultura. Na época do carnaval é carnaval, né? É carnaval, na agricultura é agricultura. Carnaval aqui é grande, é abundante, tem muito carnaval aqui na região? Tem muito demais, começa em julho, às vezes, até dezembro, às vezes começa em agosto, depende do inverno. Xavier, um detalhe interessante, o São Bento fica tão distante de Santana do Acaraú, da cidade, e fica aqui bem pertinho de Sobral, e fica dentro do território de Santana, não é? É verdade, dentro do território de Santana, aqui é Santana, não é Sobral mais não. Ah, é. Xavier, esse meninozinho aí é neto ou é filho? É meu sobrinho. É sobrinho, rapaz. Que é um bem danado dessa meninada, né, rapaz? Isso aqui dá vida na gente, essas crianças, não é, Xavier? É, sim. Xavier, eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó, o seu trabalho aqui, olha. Olha que trabalho maravilhoso, olha. Essas varas, elas são longas. Qual é a altura de uma vara dessa, hein, Xavier? Elas têm, tem, é, tem muitas alturas, né? A delas aqui de cinco metros? Tem nada, né? A maior, a maior das dezesseis metros de altura. Dezesseis? Dezesseis metros. Aquela ali? Vixe, Maria, velho. Dezesseis. E é pesado, né, Xavier? Rapaz, é pesado, mas a gente se acostuma com ela. Se acostuma, né? É, só que aqui nós não, nós não botamos nem por altura, nós chamamos é por palma, né? A vara tem que ter por menos sessenta palmas de altura. Agora, ela tá no verde, é muito pesada, né? A maioria, você só pode comer. Só pode, agora sequinha, né? Agora, com elas tamo juntas, ela seca, você traz três, mas elas aí, com a, aí tem mais, aí tem mais uma aqui que a gente coloca nelas. Sim. E aí tem mais dez palmas de altura pra frente. Outra coisa interessante, Xavier, é que essas varinhas, até pra pescar de anzol, é bom também, com a pequena e fininha, né? Tem uma sustentabilidade assim, sem igual, né, Xavier? Olha aí, várias utilidades aqui do bambu, bambu. Essas varas é a que produzida aqui no sertão mesmo, né? É, produzida aqui no sertão. Produzida aqui no sertão, tá bom. Estava mostrando pros senhores, o sertão do São Bento. Vamos dar um giro aqui pra mostrar essas casas aqui no sertão do São Bento. Localidade maravilhosa, um amor de sertão, aqui de Santana do Acaraú. Um abraço a todos, vejam os nossos vídeos, se inscrevam em nosso canal, Sertão Conchagas Lopes. Abraço então a todos, muito bom dia e que Deus nos abençoe a nós todos.